Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! A bala já tá na mente, o lança já tá na mão, o beat tá envolvente, ela quica pros irmão. Gosta do resumo, tá na putaria brava, se joga pra tropa toda ela quer dar uma sentada. Ela senta, rebola, depois dá uma quicada. Senta, rebola, depois dá uma quicada. Ela senta, rebola, depois dá uma quicada. A putaria começou, ela já tá embrazada. A bala tá na cabeça, ela tá descontrolada. Ela senta, rebola, depois dá uma quicada. Senta, rebola, depois dá uma quicada. Ela senta, rebola, depois dá uma quicada. Senta, rebola, depois dá uma quicada. A putaria começou, ela já tá embrazada. A bala tá na cabeça, ela tá descontrolada Ela senta, rebola, depois dá uma quicada Senta, rebola, depois dá uma quicada Ela senta, rebola, depois dá uma quicada Senta, rebola, depois dá uma quicada DJ Uivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ela senta, rebola, depois dá uma quicada Senta, rebola, depois dá uma quicada Ela senta, rebola